Quem pediu plus size e subiu a escada rolante, gente, aqui no Shopping Bolívia vai chegar na malvada favorita. Olha, essa loja é um espetáculo, gente. Olha, vou falar disso já já. Esse aqui tem promoção, carnaval, e tem esse conjunto aqui, olha só, no hot paint, no prata, muito bom. Esse aqui também é um body sensacional. Essa calça pantalona, ela é muito estilosa, gente. Olha o tecido. Vou mostrar, tem saída de praia, tem sempre muita gente comprando. Mais saída de praia. Vamos circular, então, mostrando pra vocês. Vamos lá. Ah, e tem uns croppeds também que eu vou mostrar, hein? Então, vamos lá. Vou começar falando que tá R$15,00. Esse aqui, gente, a loja normalmente veste até um tamanho R$52,00. Mas esse aqui veio num tamanho que veste até um R$46,00, tá? E ele tem que colocar por cima, né? Aí é tranquilo. Então, se você tem clientes que usam R$44,00, R$46,00, pode encomendar, porque tá R$15,00, gente. R$15,00. Mas é rapidez, né? Porque o estoque acaba. Aqui do lado, eu tô vendo que tem um kimono e tem também ali um macaquinho, é isso? Um macaquinho, um kimono. Tá na rosa com a folhagem ali, mas tem outras estampas? Nós, tem cinco variantes. Cinco. Bom, o kimono tá quanto esse aqui? 75. 75. Ele veste até um R$52,00? Então, tem? Tem G1 e G2. E aquele macaquinho? Mesma coisa. Mesma coisa. A loja é fácil encontrar, hein, gente? Ó, tá aqui. Fernanda, não sei onde é o Shopping Bolívia. Vou falar já, já. O Shopping Bolívia fica na rua Monsenor Andrade, esquina com a Oriente. Vamos falar aqui do Hot Paint e... Ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, hein? Esse aqui também é o conjunto, né? Fica 50. 50 o conjunto. Do lado é um body, né? Esse aqui? Você me falou que o body aqui, ele é diferenciado, né? Ele é todo forrado, frente e costa, que dá pra elas usarem como maior. Ah, então é um body maior. Olha, é duplo, gente. Frente e costa. E tá aqui um cortininho aqui, dá pra ajeitar. Bojo. Quanto que tá um body desse? 35. 35 reais, hein? Aí, ó, bem bacana, hein? Vou mostrando mais pra vocês, porque do lado tem a pantalona. Eu vou falar. Deixa eu ver essa pantalona aqui. Gente, olha o bolso. Ó, olha o tamanho do bolso. Viscolinho. Tão vendo aqui a trama? Viscolinho bem levinho, gente. Forrada, que dá mais conforto pra mulher. Essa aqui tem algumas estampas diferenciadas também, né? Tem outras. Tem outras. E o preço dele é? 50. 50 reais. Cropped tem a partir de 20? Cropped é a partir de 20. A partir de 20. Aí varia o modelo. Pode ser, né? Tem uns 8, 9 modelos. 8, de 8 a 10 modelos. Chega sempre. Toda semana chega. Esse aqui é o Multiforma, ou não? Isso. Ele tem 15 variantes dele. Dá pra ir pelo outro lado também, né, gente? Isso é importante, hein? Dá pra você inverter do outro lado. Tranquilo, hein? Esse aqui seria... É um bode também. Bode também, hein? Olha aqui, ó. Ferrinho aqui, um arozinho. Muito bom. E essa Cedre Praia tá um espetáculo, hein, gente? Olha isso. Muita gente pedindo. Quanto, uma dessa aqui? 50 reais. Ele é um turipoliamida, né? Peste até uns 54. Ah, olha aí, gente. Olha a acessidade dele. E tem outras cores? Tem, tem sim. Tem outras cores. Olha, aquele que eu mostrei tem no dourado também? Tem no dourado, no prata, no preto e no branco. É, o pessoal tá levando aqui, gente. Olha a quantidade que o pessoal leva. Tá vendendo, estão levando. Mais uma saída espetacular de praia. Saída de praia. Muito bom, hein? Essa daqui também tem outras cores, né? É bem lá, que está arrasta bem no chão. Ah, olha isso. Bem longa. E esse aqui é o que nós mostramos lá, né? Só que no caso liso, né? Isso, no caso liso. Então, tá vendo? Tem lista. E essa saída tá quanto? Ela tá saindo de 50. 50. Muito bom. Aí, o caminho pra chegar até aqui é fácil. Olhando na Monsenhor Shopping Bolívia, entra no corredor do meio, aí já tem escada rolante. Chegou na escada rolante, gente? Chegou ali, ó. Tá vendo o pessoal subindo ali na escada rolante, ó? Tá, o pessoal subiu ali na escada rolante. Opa, ali. Subiu na escada rolante, já vira e vem pra cá. Olha aí, que tranquilidade. Chegou aqui, você vai ver de frente, quando você chegar, a loja. É como se você estivesse virando a escada rolante aqui. Aí você virou pra cá, ó. A loja está bem aqui, ó. Tranquilo, hein? Vamos perguntar de entrega, de envio pra ela. Que ela não me falou. Eu vou correr atrás da moça aqui. Deixa eu perguntar. Pra envio, quantas peças são mesmo? Dez. Dez peças. Aqui na loja pra retirar são cinco. E no varejo, se quiser comprar duas pecinhas, o preço é diferente, mas até pode, né? Mas o atendimento aqui sempre presencial. Tem um estoque grande pra vocês. A loja, você está vendo aqui, mas ainda tem um estoque pra fazer entrega. Porque aqui começa a funcionar a partir de que horas aqui na Bolívia? Das seis até as quatorze. Das seis da manhã até duas da tarde. Se você já fez ir pra madrugada, toma aquele café. Depois corre pra cá e já aproveita. Se tiver fila, espera a filinha aí. Que o pessoal às vezes faz fila aqui, né? Pra comprar. Então, já tem gente esperando ali. Tá bom, gente? Agradeço quem ficou no vídeo até agora. Agradeço a sua curtida, o comentário. Se você não vende o Plus Size, passa, repassa esse vídeo. Tem um compartilhar aqui. Clica no compartilhar e já aparece ali o link do zap. Você manda no zap da amiga que vende. Vamos ajudar um ou outro aí. Todo mundo segurando na mão de todo mundo. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau.